E aí galera, bem-vindo pra vocês aí, mais um React ao vivo, esse React é um Rap Excel recentemente aí no canal do VMZ, que é de novo o Bad and Friends, né, agora é o 2, a gente já reagiu o 1, aí que o Sr. VMZ fez, agora tem esse 2, que tem 3 personagens aí, beleza, desses 3, 2 eu conheço, beleza, o Marco Demo, eu não sei do que que é, não sei se é um jogo, se é uma série, o que seja, eu não conheço, beleza, coisa, o Beast Weird, eu sei que é, é o Word, né, do, qual foi o nome, do anime, esqueci, do desenho, The Garden Underworld, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, eu assisti esses tempos atrás aí, e esse é o lado, né, do Word, como se ele fosse junto com a lamparina lá e continuasse lá, e continuasse, recolher as almas, tal, o negócio das árvores lá, das pessoas, pra aí deixar o irmãozinho dele morrer, o Gardenalzinho, né, deixar o Gardenalzinho morrer, tá ligado, aí, esse é o lado aí, Frisk, Genocida, a gente sabe que é os dois lados, tem a Frisk no modo pacifista, e a Genocida é no modo Genocida, que ela mata todo mundo, dá um, um, dá umas faqueadas em todo mundo, e manda todo mundo pro inferno, não, brincadeira, ela mata todo mundo só, ah, então, é esse aí, pelo menos, agora, e que é uma merda, tá ligado, o modo Genocida, porque eu não consigo matar o Sansa, aquele careca safado lá, não consigo matar ele, falta só ele pra eu matar e terminar, porque os outros é mais fácil, eu não consigo passar dele, mas tudo bem, vamos ver, então, esse Bad End Friends 2 aí, ok, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lembrando, como eu falei, que estamos ar vivo, então, tem a galera do, tem a galera do chat aí, ó, tem a galera do chat, do chat, que vai dar opinião depois no final do vídeo, fala o que eles acharam, ok, desse rap do VMZ, Bad End Friends 2, ok, e, e, galera, se você que tá vendo aí, mano, quer participar dessas, essas reações ao vivo, mano, é na parte da tarde que eu faço, beleza, pra você ficar ligado aí, ok, vamos lá, então, eu vou trocar aqui a telinha, e vamos reagir, então, a esse vídeo aqui, mano, do VMZ, ok, o título do vídeo é rap dos Bad End Friends 2, Marco Demo, The Beast, né, Beast Weird, Frisk Genocide e VMZ, vamos lá, vamos reagir, play, bora, mano. VMZ fica melhor com o headphone, letra na descrição, letra na descrição. Música Nós chegamos a 100k É, ele falava Minha meta é 100k, mano Olha, é 500k O cara falou que é um desenho, né Esse Marco Demo E é mesmo, ó Dá pra ver agora Dá pra ver Agora veja como tudo acabou Sem medo eu segui Em trevas caminhei Então não diga que o pior já passou Eles já sabem que eu sou a fera Fiquei conhecido por vagar essa floresta Veja os meus olhos, enxergue a aflição Percorro essa trilha com a labarina na mão Irmão, cadê você? Será que pode me escutar? Condenado à procura de quem nunca vou achar Em meio ao desconhecido foi que conheci a dor Agora virei o meu próprio motivo de temor Você não entende a melancolinha Sem medo eu segui em trevas caminhei Esse refrão tá muito bom, mano Não diga que o pior já passou O pior já passou O pior já passou O pior já passou Sigo um caminho tão sombrio no mundo Um garoto puro que bota o único defeito Um monstro que entra na minha caminhada morre Love, eu sou sedento por love Nada mais que isso Cabra que rege dentro de mim Agora veja essa rota mudando de direção Dos monstros na minha mão Vou pegar o coração Muito legal, velho Beleza Vamos voltar aqui então Vamos ver aí Deixa eu só ver aqui onde eu vou pôr Vamos lá então Mano, o VMZ quando ele faz Velho, esses Mano, esses raps Tipo Bad and Friends, mano Velho, é muito foda O um que ele fez também ficou muito bom Esse dois aqui não ficou pra trás Tá ligado? Ficou muito foda pra caramba Eu curti pra caramba Ainda mais esses personagens que eu conheço Eu tenho um pouco de noção Que no caso O Best Wirt Over the Garden Wall Se não me engano é assim o nome do desenho Assisti-se tempo atrás E também o Undertale que eu conheço No modo genocida Então, velho Ficou muito legal mesmo O único que eu não conhecia O Marco Demo Achei muito foda Como sempre Uma letra muito bacana O encaixe dos personagens Perfeito aí Do VMZ E sempre o refrão que ele faz Muito foda Com aquele estilo da voz dele Com o auto-tune Fica muito da hora mesmo Ficou muito legal Esse rap aí Bad and Friends 2 Então, vamos ver aí O que a galera achou Desse rap aí dele O que vocês acharam aí Pode dar a opinião de vocês Vamos lá Amei esse rap demais O Danny C30T Eu falo David BCKHM Falou VMZ Como sempre imitando Hero Black Mano Ficou muito bom Para o meu CMNS 100K Meu Mas Meu preferido É o rap do Vegeta Muito top Sim, mano É muito legal Os raps dele São muito bons mesmo Eliane Demaceno Undertale É foda Douglas Vini até que ficou legal Ficou bacana, eu curto Teve duas coisas aí que eu manjo Que é o Undertale e o desenho Orden Tegarden Então pra mim ficou muito bacana Porque eu compreendo bem Eu acho muito legal Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado da minha reação Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito Ativa o sininho pra receber notificações Dos próximos Reacts e também segue Nas redes sociais, Facebook e Twitter Lá eu sempre notifico quando tem vídeo novo, live, aviso Você fica por dentro aí do canal, beleza? Então é isso aí galera, valeu, falou e até o próximo React, tchau, viva, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí